Já está sob análise da Comissão de Finanças e Tributação o projeto de lei que reduz o ICMS do leite esterilizado longa-vida, da farinha de trigo e mistura para a fabricação de pães e dos alimentos vendidos em bares e restaurantes. O projeto é de autoria do Poder Executivo e altera três leis de natureza tributária. A matéria tem relação com o veto parcial a um outro projeto de conteúdo semelhante aprovado no final do ano passado e que teve emendas incluídas pelos deputados vetadas pelo governador. Após negociação mediada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reunindo representantes dos setores atingidos e o governo do Estado, o novo projeto foi enviado ao Parlamento, atendendo grande parte dos itens vetados. Comida tem que estar na mesa de todo mundo. Leite tem que estar na mesa de todos. Pão, trigo tem que estar na mesa de todos, dos mais pobres, dos mais abastados. E isso a gente conseguiu. O leite de 17 voltar para 7. A alimentação de 12 para 3.2, o trigo, a mesma coisa. Não se conseguiu tudo aquilo que nós gostaríamos de conseguir. Mas eu entendo que valeu a pena, valeu a pena as conversações, valeu a pena o trabalho e aqui tem que agradecer todos os parlamentares que puderam contribuir com isso. O principal ponto do projeto é a volta do leite longa-vida como item da cesta básica. O produto estava fora da lista de mercadorias de consumo popular desde o último dia primeiro. Já para a farinha de trigo e a mistura usada na fabricação de pães, será concedido benefício fiscal na forma de crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes no Estado até o final do ano que vem. No caso dos bares e restaurantes, a nova alíquota de ICMS para alimentos se iguala à alíquota praticada no Paraná. Para as bebidas classificadas como quentes, como o uísque, por exemplo, a alíquota não muda, segundo o governo, se mantendo em 25%, o que gerou protestos do setor. Até a tarde de quarta-feira, quatro emendas foram apresentadas ao projeto original. Uma delas, do deputado Bruno Souza, reduz as alíquotas das bebidas vendidas pelos restaurantes. As outras emendas garantem benefícios ao setor leiteiro e incluem novo produto à cesta básica. As emendas serão analisadas pelo relator do projeto, deputado Altair Silva, que poderá acatá-las ou não. Por se tratar de matéria de natureza tributária, o projeto será analisado apenas pela Comissão de Finanças antes da votação em plenário. Para o presidente da Assembleia Legislativa, a melhor solução teria sido a aprovação do projeto do governo na mesma sessão em que os deputados mantiveram o veto à proposta anterior. Mas em razão de um acordo de líderes, que colocou em pauta a mensagem de veto antes da tramitação da nova proposta, a alternativa viável agora é dar celeridade à análise desta matéria. Eu acredito que na semana que vem a gente tenha esse projeto aprovado na Comissão de Finanças e a gente possa trazê-lo para plenário para realmente fazer aquilo que eu disse que nós conseguimos, reduzir o imposto dos alimentos, reduzir o imposto do leite e reduzir o imposto do pão.